Vamos agora com o Campeonato Brasileiro. Teve clássico hoje, 11 da manhã, no estádio Morumbi, casa cheia, São Paulo e Corinthians. Clássico majestoso, São Paulo e Corinthians no Morumbi. No primeiro tempo, só deu São Paulo. E claro, se é clássico, não poderiam faltar polêmicas. A primeira foi essa. Júlio Ortavares não gostou nada de Romero ter rolado por cima da sua cabeça. E deu um safanão na perna do adversário. Cartão amarelo. O tricolor ainda ficou pedindo pênalti depois desse toque de mão de Pablo dentro da área. O juiz mandou seguir. Até que aos 27 da primeira etapa, Petros tabelou com Cueva e bateu bonito, cruzado. Não deu para o goleiro Cássio, que até tentou. São Paulo 1, Corinthians 0. Ainda no primeiro tempo, Hernanes fez fila, carregou e bateu para o gol. A bola passou com perigo, mas não entrou. O São Paulo voltou bem no segundo tempo. Marcos Guilherme testou Cássio logo no primeiro minuto. Três minutos depois, na disputa de bola, o torcedor ficou reclamando um recuo de Pablo para Cássio. O juiz não marcou. O São Paulo seguiu pressionando. Hernanes, de longe, tirou uma boa defesa do goleiro. O tricolor chegou a ampliar, mas o juiz anulou o gol, marcando falta de Lucas Prato em cima de Cássio. Seguiu 1 a 0. E olha esse lance. Petros levou um pisão de Maicon e ficou se contorcendo no gramado, mas passou rapidinho. Mais uma vez, Hernanes, de longe. Cássio fez a defesa em dois tempos. Aos 32 do segundo tempo, Rodriguinho ganhou a disputa pela direita. Na confusão, a bola sobrou para Clayson bater bonito e empatar a partida. 1 a 1. Depois do jogo, Hernanes reclamou de falta na origem da jogada. Não foi visto. Mais uma vez também aqui, o Rodriguinho deu uma puxadinha com a mão. Então, assim, essas mãozinhas aí estão favorecendo muito o Corinthians. Depois do gol, o Corinthians melhorou um pouco. Rodriguinho levou perigo batendo de calcanhar e Pablo mandou para fora. No último lance do jogo, Cássio evitou o que seria o gol da vitória tricolor na cabeçada de Juscelê. Fim de jogo, São Paulo 1, Corinthians também 1. Até que ponto a arbitragem influenciou? Influenciou porque, para mim, o gol do São Paulo anulado foi legítimo. O Valbuena empurra... Valbuena. Valbuena. É com B? É com B. Então tá bom. Ele empurra o prato em cima do Cássio. Pronto. Aí o rapaz faz o gol. Se ele tiver que dar alguma coisa, teria que dar pênalti, né? É. Então, assim, é... Não é nem que ele empurra, Jean. Ele fica assim com o braço. Ele desloca, né? Ele é o responsável, né? Quando o encontrão dos atletas. E aí, teve a intenção de chegar lá e escorar o Cássio para fazer a falta, entendeu? Ali foi pênalti? E aí, não. Foi nada. E aquele recuo, para mim, foi recuo do Pabllo nas mãos do Cássio. Recuo do Pabllo, né? Foi. Então, você já... São dois problemas de arbitragem. São dois problemas que, em relação à arbitragem em jogos do Corinthians, tudo ganhou uma proporção muito grande. Para mim, o São Paulo foi prejudicado no conjunto da obra. Agora, o que chamou a atenção? Mesmo eu disse e me disse, né, André? Que Petros, depois do jogo, disse que o São Paulo deu aula de futebol. Para mim, a aula começa com vitória. O time vence para depois impor um grande futebol. Não venceu, né? Os jogadores corinitianos rebateram, falaram de arbitragem, né? Algo extremamente desnecessário. O São Paulo precisa pensar em si. A situação do São Paulo é muito séria. Então, por falar nisso, vamos conferir o que disseram os jogadores, os técnicos, depois desse empate hoje no Murumbi. A gente não tem que mostrar nada para ninguém. Eu venho trabalhar e eu procuro treinar e fazer o meu melhor para o São Paulo. Não para ninguém. Estou cansado desse extracampo. A gente trabalha para sair dessa situação, mas como equipe, dome total do jogo. A gente vai esperar para ver também os comentários, mas a equipe que está na zona do rebaixamento, dominar o líder como foi do minuto 1 ao minuto 90, 95, acho que foi claro também para vocês. Temos que entender as palavras do Petro. Foi com relação ao posicionamento. Ao posicionamento. As infiltrações que o Corinthians faz com muita frequência, as trocas de passes, as paredes, protegendo um segundo homem que venha de frente, um terceiro que infiltre. Nesse sentido, sim. Nós fomos perfeitos, porque na única jogada que eles conseguiram uma triangulação, no cruzamento para dentro da área, a boleda estava em um posicionamento importante e acabou fazendo o corte da bola. Você tem que saber controlar a pressão, mas agora o time que almeja ficar entre os primeiros tem que sempre pontuar. Mesmo o São Paulo estando lá embaixo, é muito complicado jogar aqui. É um clássico, a gente sabe que ronda um clássico, mas acho que a gente sai feliz com o resultado aqui. Acho que de repente, se tivesse feito um primeiro tempo um pouco melhor que fizemos, poderíamos ter saído vitorioso, não aconteceu. Será que essa atuação é isso tudo que o pessoal de São Paulo está falando? São Paulo jogou bem. Melhor jogo de São Paulo até agora. Mas eu estou com o Jean. Aula você dá quando você ganha. E o São Paulo não ganhou o jogo. E não está em momento do Petros cantar de galo, não. O time dele está na zona do rebaixamento. Está disputando o título, não. Não tem que mostrar nada para ninguém. O São Paulo precisa mostrar muito, inclusive o Petros, que fez um grande investimento nele. É um bom atleta, brilhou, inclusive, com a camisa do Corinthians. Mas o São Paulo tem que jogar muita bola, muito futebol, senão cai, André. É, e o episódio lamentável do jogo foi o Gabriel, né, que fez gestos obscenos para a torcida, e depois do jogo pediu desculpa. No calor do jogo, na emoção, a gente nem sabe o que acontece, mas a gente acabou comemorando o gol perto da torcida do São Paulo, claro, né, pela nossa torcida não estar no estádio. E a torcida estava nos ofendendo bastante. Acabei retribuindo gestos, mas peço desculpas, né, pelo gesto. Acho que isso não é maior do que o jogo, que foi um grande jogo. Conseguimos um grande resultado, que não a vitória, mas conseguimos um empate, e como eu disse, peço desculpas, e agora, semana que vem, tem mais, desfriar a cabeça, porque pensar no Cruzeiro agora. E a Chapecoense, jogando em casa, venceu hoje a Ponte Preta. Na Arena Condá, Lucas Marques chutou de longe, muito longe, para fazer o gol da vitória da Chapecoense diante da Ponte Preta. Esse chutaço aí fez a Chape subir pelo menos quatro posições na tabela até o final da rodada. Vitória é importante, e a Ponte está caindo, né? Caindo, como nunca. Time com Emerson Sheik, Rodrigo, uma hora a conta chega, né? É. Já cansa, final de temporada. A Chape, que já esteve ali, bem dentro da zona de rebaixamento, é nono. Subiu para a nona posição. Está muito embolado. As posições. Obrigado.